Olá, o link veio até Piuma para falar sobre um programa anti-tabagismo que começou há pouco tempo aqui, já tem muita gente se inscrevendo e está querendo parar de fumar. Então você que está afim de parar de fumar, a oportunidade é essa. Procure um programa também no seu município, um programa como esse, porque realmente funciona. Quem vai falar com a gente sobre esse programa é a Valquíria Bressanelli, que ela é coordenadora da Vigilância e Saúde. Valquíria, conta um pouquinho para a gente sobre esse programa. Esse programa tem como objetivo ajudar os fumantes nesse combate ao tabagismo. E ele inclui consultas médicas, consultas com a assistente social. E nesse programa o médico vai estar prescrevendo medicação e tratamento adequado para ajudar esse fumante a trabalhar esse vício nele, ajudar na abstinência e a gente faz reuniões que a gente bate um papo, que a gente conversa com esses fumantes. O que a gente pode... como é que as pessoas podem fazer para poder participarem desse programa? Tem que ser morador aqui do município de Piuma? Pode vir de fora também aqui da região? Os outros municípios também têm esse programa implantado. Mas se procurar a Vigilância em Saúde, que tem a sede em cima da Secretaria Municipal de Saúde, a gente vai estar pegando o nome, o telefone da pessoa e vai estar agendando com ela para ela poder vir participar com a gente também. Como é que está a procura para esse programa, para essas pessoas que querem realmente parar de vir? Hoje a gente está com um grupo, que foi o primeiro grupo que a gente iniciou, de cerca de 25 pessoas que estão engajadas no grupo e no programa. Bom, a gente já sabe que o cigarro tem várias substâncias que fazem com que essas substâncias, elas fazem a pessoa se tornar completamente dependente. É importante a gente falar dos malefícios que o cigarro causa para a saúde, só para frisar para quem está em casa. É, é o maior causador de câncer, né? Tanto que o Ministério da Saúde implanta esse programa para prevenir realmente, porque a prevenção é o que a gente trabalha hoje, prevenir o câncer, os problemas respiratórios. E em quanto tempo a pessoa, que realmente tem, né? Porque depende muito da cabeça também do ser humano, né? Quanto tempo esse programa começa a fazer efeito para que essa pessoa desista do cigarro? Cada um tem o seu tempo, então a gente até conversa muito para não ter desistência, porque às vezes a pessoa olha outra pessoa que conseguiu um pouco antes dela parar de fumar, mas cada um tem seu tempo e com persistência todo mundo consegue. Pois é, uma pergunta até meio que curiosa, né? O que é feito durante esse tempo que a pessoa está passando pelo programa? Quais são os passos que o programa traz para que a pessoa pare de fumar? Então, os primeiros passos a gente faz encontros semanais, depois a gente vai fazendo encontros quinzenais e depois mensais, porque a gente vai estar trabalhando com a pessoa, a síndrome da abstinência, o controle sobre si mesmo, então isso é trabalhado nos grupos. Então, assim, cada um tem uma perspectiva de quando parar de fumar. Não tem como fazer, assim, um cálculo exato de cada um, entendeu? Pois é, olha, então, você que está aí na região de Piuma, aqui pelo litoral, tem vontade de parar de fumar, não consegue parar de fumar, então faça isso, procure aqui, olha, a Vigilância em Saúde aqui em Piuma. Vamos frisar só mais uma vez como é que as pessoas fazem para participar e aonde é que as pessoas têm que procurar para poder se cadastrar nesse programa. A pessoa para se cadastrar no programa procura a Vigilância em Saúde, que tem sede em cima da Secretaria Municipal de Saúde do município de Piuma. Pois é, a oportunidade para parar de fumar é essa, né?